Urucum, terceira ponte, esse é o Espírito Santo, que tem como tradição gastronômica a moqueca capixaba. Quem nunca ouviu falar? Pois é, mas essa não é a receita de hoje na hora do rancho, não. A gente vai ensinar você a fazer o moquem, esse peixe moqueado, que é uma receita capixaba de origem indígena. Quer saber como preparar? Então confira aí. E quem vai fazer essa receita pra gente é o Antônio. Antônio, uma receita capixaba, mas tem tudo a ver com os índios também, né? Sim, com certeza. Por quê? Porque esse prato que nós vamos fazer hoje chama moquem. Moquem é uma maneira dos índios cozinharem, cozinharem uma armaçãozinha dessa de vareta, né? Um fogãozinho de brasa e a armaçãozinha em cima, né? Então vamos ver os ingredientes. Quais são os ingredientes? Folha de bananeira, uma tilápia aqui de mais ou menos um quilo, duas bananas à terra, uma colher de manteiga, um copo de leite, meia colher de cebola, meia colher de alho, meia colher de sal preparado, 30 gramas de amêndoa triturada, 100 gramas de farinha de milho, duas colheres de mix de ervas, né? Que vai manjericão, alecrim, coentro e salsa. E pronto. Esse peixe que a gente vai fazer, ele já tá limpo, né? Basicamente dois filés com couro, né? No único peixe. É um corte diferenciado pra poder tirar tudo que é de osso, espinha dentro dele, tá? Vamos fazer a nossa farofinha? A farofa é simples. Que vai de recheio. Farinha de milho, as duas colheres de ervas. É uma farofa que nem vai pro fogo, né? Não, nem vai pro fogo. Só mistura os ingredientes. Isso. Uma pitadinha do nosso sal preparado, né? E a amêndoa, pra ficar bem crocante o nosso recheio. Mexe. Mexe meio que triturando mesmo, né? Isso, só pra dar uma quebradinha de leve. Um pouquinho do nosso azeite aqui, só um fiozinho só. Mexe. A última mexida. Agora vamos temperar o peixe. Com o nosso sal preparado, uma colherzinha aqui na ponta. Um de cada lado. Isso. Espalha ele com a colher ou com a mão, se quiser, tá? Vamos temperar as costas dele também. Agora vamos colocar a farofa, né? Sempre colocando dentro da cabeça do peixe, pra trás. Nunca muito aqui... Por quê? Pra não vazar? Isso, pra não vazar. Agora vamos fechar ele, ó. Direitinho. E vamos envolver ele na folha de bananeira. Procurar enrolar o meio dele o melhor possível, né? Aí. Fechadinho. Vamos amarrar agora. E aí dá um nó mesmo. É, dá um primeiro nó nele. Depois envolve o barbante nele. E pronto, tá fechado, né? Antônio, quando a gente cozinha na folha de bananeira, parece que dá um outro sabor, né? O sabor é totalmente diferente, né? E a gente copiando os índios, né? Trouxemos essa receita pra cá. Por quê? Nada se agrega demais no sabor. Aqui você vai sentir o sabor da tilápia, vai sentir o sabor das ervas, da farofa junto. E agora vai pro forno? Agora vai pro forno. Quanto tempo? De quare... Dependendo do forno, vamos colocar assim, 180 graus, 45 minutos a 50 minutos, mais ou menos, dependendo do forno, tá? Enquanto o peixe tá no forno, a gente vai fazer agora o purê de banana pra acompanhar. A banana aqui já tá cozida, né? Já, já está cozida, ó. O ponto dela é o ponto de partida. Ela partiu a casca e já tá no ponto de desligar pra gente fazer. Uma leve aquecida no alho. Uma colherzinha de cebola. Deu uma leve dourada aqui. Vamos colocar a banana. E usar a banana da terra é algo bem capixaba, né? Muito capixaba. Olha, uma colherzinha de manteiga. O diferencial do purê é que esse purê capixaba, ele não é peneirado, ele é só amassado. Pode amassar com garfo, não tem problema nenhum. Tem que amassar bem, né? Isso, tem. E agora o leite. O leite até ele ficar cremoso, tá? Vai pondo de pouquinho em pouquinho, vai sentindo o ponto. Isso. Tá quase. Mais um pouquinho de leite. Mais um pouquinho de leite. Não tenha medo de colocar leite também, que depois ele vai reduzir, tá? A banana da terra absorve muito rápido. Eu não vi você colocando sal. Vai colocar agora no pãozinho? Vamos corrigir. Aqui o sal é só o mesmo pra suavizar o doce da banana, tá? Ó, uma pitadinha. De leve. De leve. Esse é o ponto. Esse é o ponto. Olha ele aí, o Antônio e o peixe. Gente, não demorou muito não. São só 40 minutos mesmo de forno. Eu tô vendo que ele tem toda uma preparação, uma apresentação aqui. Bambuzinho, panela de barro, ou a brasinha. E quando vocês servem? Vocês servem assim com a folha de bananeiro ou já abre aqui? Do jeito que tá aqui. É mesmo? É. Deixa eu abrir ele. E vai tirando a folha de bananeiro. Vai tirando o excesso de folha. Não tira tudo, né? Não, tudo não. Só um pouco da parte de cima só, tá? Pra manter o peixe quente. Ó. Olha lá. Uma parte da farofa. Uma colherzinha. Arroz sempre um pouco, né? É, pô. Só um... Esse aqui eu vou caprichar, que esse aqui você vai gostar, tá? E duas coisas aqui que você vai adorar muito. É o peixe e o purêzinho de banana. E a mandioca, que é muito indígena mesmo, né? Nossa, a mandioca fecha o nosso prato, né? Capixaba. Tá? Com influência indígena. Total. Eu vou lá pra cima. Vou terminar de degustar. Antônio, muito obrigada pela receita, viu? Por transmitir um pouquinho dessa cultura lá do Espírito Santo aqui pra gente, viu? Não. Muito bacana mesmo. Vou lá, vou terminar de comer. Vamos? Tchau, tchau. 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 Tchau, tchau, tchau. Tchau, tchau, tchau. Legenda por Sônia Ruberti